O elevador que liga a Baixa de Viana do Castelo ao Templo de Santa Luzia volta hoje a subir e a descer o monte que dá nome ao santuário, em celebração de 100 anos de vida. O percurso de 650 metros faz dele o maior do país e permite uma alternativa aos cerca de 700 degraus necessários para subir a pé até ao templo. A acessibilidade que permite juntam-se os benefícios para o ambiente. Em 15 anos, transportar mais de 1.6 milhões de passageiros, efetivamente, evitou que 100 carros em média por dia subissem no fundo este percurso que liga estes dois espaços magníficos da nossa cidade e que naturalmente contribui para o que são os indicadores ou redução do carbono no nosso ambiente urbano. A exploração do elevador chegou a ser feita por privados para depois passar para a CP, que por seu turno acordou a transferência do equipamento para a esfera municipal, em 2005. A par da Ponte Eiffel, o funicular de Santa Luzia tornou-se assim um dos ex-libris da cidade. Efetivamente, um equipamento requalificado, renovado, com um novo aspecto cromático, mas sem perder, efetivamente, essa matriz do amarelo, porque ela marca, faz parte também da sua identidade. Naturalmente, evoluímos aqui para um dourado que também tem muito a ver com o que é a nossa imagem, com o que é a nossa identificação com a filigrana. E tem esta longevidade, porque se celebrar, efetivamente, 100 anos, acho que é um marco para qualquer acontecimento, para qualquer equipamento, para qualquer elemento cultural, patrimonial de qualquer cidade, de qualquer concelho. A festa dos 100 anos arranca com a retoma das viagens de cerca de 8 minutos entre a Baixa de Viena e o Templo de Santa Luzia, depois de 10 meses de paragem para trabalhos de reparação e requalificação. A festa dos 100 anos arranca com a retoma das viagens de cerca de 5 minutos entre a Baixa de Vigila, e a platea das viagens de cerca de 3 minutos entre a Baixa de Vigila e o Templo de Santa Luzia, e a parte da parte da parte da baixa de Vigila, depois de a partir da parte do tempo, a parte da parte da parte da Vigila e a parte da parte da parte do tempo, A CIDADE NO BRASIL